Vamos continuar com o nosso programa, chamando mais uma atração, vem aí agora, Carlos Anderson. Para o cego ele é a luz, para o faminto é o pão Jesus, para o sedento ele é a fonte, a água viva que vem de longe. Para o enfermo ele é a cura, para o prisioneiro é a liberdade, para o solitário é o companheiro, para o mentiroso Jesus é a verdade. Para a morte ele é a vida, para o perdido ele é a saída, para o réu é o advogado, alívio para os que estão cansados. Para mesmo se não é doutorado, que para o homem é o fim, para ele é só o começo. É o pecador, ele é o perdão, para o leitor é a palavra que conduz a salvação. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. Para o cego ele é a luz, para o faminto é o pão Jesus. Para o sedento ele é a fonte, a água viva que vem de longe. Para o enfermo ele é a cura, para o prisioneiro é a liberdade. Para o solitário o companheiro, para o mentiroso Jesus é a verdade. Para a morte ele é a vida, para o perdido ele é a saída. Para o réu é advogado, alívio para os que estão cansados. A medicina é doutorado, que pro homem é o fim, para ele é só o começo. É o pecador ele é o perdão, para o leitor é a palavra que conduz a salvação. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. É juiz que julga todos com amor, corrige o réu e ainda oferece o céu. Carlos Anderson. Tudo bem, Carlos? É um prazer, satisfação mais uma vez estar no seu programa. Muito obrigado. Eu estou fazendo essa pergunta. Eu tenho presença. Eu estou fazendo essa pergunta. Eu estou fazendo essa questão. O que é isso?